É super oferta, é carro lindo, passando na sua timeline. Olha, essa daqui é a oferta do dia. É uma Tracker LT 1.4, 2.0 turbo. Gente, esse carro tem apenas 19 mil quilômetros. Você gostou? Então não perde tempo não. Custa apenas 73 mil e 900, ou 30% de entrada e o restante em 48 parcelas de 1.500 reais. É tentador, né? Vem buscar esse carro lindo pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri